Eu não cometi crime, não vou pra delegacia, eu não cometi nenhum crime, não sou criminoso, sou músico, sou artista, sou artista. Eu que sou um artista apaixonado, pego a viola sempre a meu lado, tocando pelas ruas é meu trabalho. Torcendo pra polícia não chegar, tentando ser humano respeitado, buscando a arte com trabalho, vivendo da vida como ela é. Uma batida no peito, marcando com o pé, porque eu que sou um artista tão sufocado. Carrega o medo sobre de ter abordado, roubando pelas ruas, encurralado. Acredito que eu tirei vencer, que eu possa pintar minha viola, ao meu Deus em ser reprimido. Levará a arte ao extremo infinito, que a ignorância me deixe em paz. Música 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 Música